Fala pessoal, saindo para mais uma trilha aqui, certo? Andamos por caia. Dragão Vermelho. Dragão Vermelho. É a Dragão. Barrel Hand Vermelho. É ali. Frio. Baleado. Baleado. Vamos aí pessoal, já na zona rural, já. Vamos na zona rural aqui, ó. Começando aqui. Hoje o trajeto é guiado para o peixe. Olha aí, ó. Centro de cabelo, centro de coitão. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Fio, o fusquinha ali, ó. Olha lá, ó. Vai passando aí. Olha o gado aí, ó. Desirrama ali, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Trai, trai. vai sair na picha por aqui por aqui bora seguindo ali no nosso nosso guia hoje para que vai sair lá no campo é por aí ó E aí E aí, pessoal, já deixa o like aí Se inscreve no canal Estrada pra lá, estrada pra cá E meu quase bato aqui atrás Vai, qualquer braço aqui vai É reta aqui Vai pular Seguindo já, e aí E aí, não bateu aqui atrás agora Olha, olha Urdenza Oh, não, caiu É que eu vou cavar Não botou aqui pra cima Vai, vai Vista Vai Vai O que é isso, hein? Oxe O que é isso? Caralho da batalha Baixo de paquete Tá com medo de palmar Olha! Olha bem! Não, vai, não! Não, não está se juntando. Isso! É bom, é bom, é bom, não está com você. Uma paradinha aqui pessoal, para ver se tem um bu ali. Uma paradinha aqui pessoal, um buzinho de leva aqui. Caiu o moleque doido aí, já deu. Não tem um bu, Raco, foi no nome dele. Só tem um bu verde. O que é esse meu lovinho? Não, não um pouquinho. O caminho do fato é que tem um bu só o próximo. Não está nada, tem que estar lá. É um bu já, meu filho. Não sei o que dá, rapaz. É um bu, é um bu. Os doces, olha o doce, olha o doce. Pessoal, aqui essa redondezinha aqui é ruim de tudo, viu? Olha, logo por aqui. Vai por aí, olha, faz essa trilhazinha aqui. Bora por aqui, olha. Eita, agora aí está fundo. Vai não, vai não. Vai não. Vai não. Aqui é o leitão. 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 Quase se viajar, mas vai. Vai aí. Não sei quando vai aí. Vai. Vai sair na pinta aí. Eita, quase. Pistina agora. Serra Branca. Olha. Nem sei. Olha lá. A casinha antiga ali, olha. Ei, você viu não? Olha. Ei, já estava dizendo que a bota entrou é mó vida lenha. É mó vida lenha, porque é o fumaço. Você pega. É mó vida lenha. Dá um passeio aí, hein? Pula. 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 é a vez não é 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 e é é o A CIDADE NO BRASIL 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 soberana ove e aí e vai chamar vai e por aqui vai e aí oi carnaíba por aqui carnaíba e é por onde tá tudo perto daqueles essa ponta estão rindo pra cá na próxima entrada à direita onde eu disse a tu não, não, não tá afogada e aí Eu não disse não, nós recebemos que era para ali. Aqui tem essa entrada de um andar aqui, mas só com um ranhão aí. O caba disse que estava certo ou não? A terra na metade do caminho. Aí você disse, você disse. Olha, eu não disse que estava certo. Eu não disse que estava certo. Eu não sei aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se escura, eu não sei se escura. A rua daí está aqui. O que é isso? é a direita, é a direita não sabe o que é a direita mais não entra aí eu já deu lá no culto na igreja foi engraçado aí o pastor disse, levanta sua mão e começa a adorar o senhor eu falei, tá errado, já deu, já deu, foi e levantou a esquerda eu me desci eita, já deu quando disser que naquela hora ali é de errar, né? não, senhor agora quando disser assim faz assim mesmo, dá pra ser que a coisa é pau eita, 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 eita eita, eita 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 tava perto, meu Deus tinha um lugar novo o caminho que eu trouxe pelo lugar mais perto galera, já tá tarde aqui esse menino aqui, ó, da moto aqui disse que sabe o caminho na verdade foi você que viu, né? e eu perdi o caminho e eu perdi aqui já eu trouxe pelo caminho mais perto pelo amor de Deus olha 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 de noite eu querendo chegar no culto e já atrasou mais de noite já e pessoal tá ligado segue aí galera segue aí se você quiser ver o outro dia como dia porque dá eita menino aquela trilha hoje aqui tá acendendo de noite já que noite aqui vamos lá oi para Gabriel Medentes Matheus Rodrigues Francisco Rodrigues o Iris e toda a equipe aí que assiste aí o nosso canal chua bora, bora, bora e aqui Jadiel Nemo noite é isso aí pessoal tá chegando aqui é de noite olha aí ó seguindo aí no sertão pernambucano foi vai você tá falando se a mente dele vamos sempre perder na rede igual a perder a galera na matéria então galerinha olha só aí ó já é noite e ainda tá mais trara olha galerinha estamos chegando aí já na tarde aí pessoal já chega a nossa trilha tchau Deus abençoe a todos com chuva com chuva olha aí tchau do Nemo olha aí tchau galera valeu show e aí Obrigado.